Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível. A Polícia Civil divulgou no início da tarde desta segunda-feira, 21 de maio, um balanço estatístico do primeiro quadrimestre de 2018. Conforme o balanço, houve um aumento das apreensões com relação ao mesmo período do ano passado. Destaca-se, por exemplo, a apreensão de armas de fogo com aumento de 18,69%, a apreensão de maconha com aumento de 108,26%, a apreensão de cocaína com aumento de 272%, a apreensão de crack com aumento de 183% e a apreensão de êxase com aumento de 282%. No período foram realizadas 239 operações policiais e 4.500 prisões realizadas, além de 1.340 armas apreendidas. Ainda conforme a Polícia Civil, no período analisado, as taxas de ilustração foram de 86% dos procedimentos de latrocínio e de 79% dos procedimentos de homicídio doloso.